Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura. Esse é um programa para o acupunturista que quer ter segurança para tratar as emoções do seu paciente já nas primeiras sessões. Então se você quer ter segurança na avaliação, no diagnóstico, na fisiologia energética, para definitivamente entender o seu paciente, compreender todos os seus desequilíbrios físicos, energéticos e emocionais para traçar uma linha terapêutica capaz de entregar os melhores resultados, o seu lugar é aqui conosco. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e toda terça e quinta-feira eu faço esse programa aqui no meu Instagram. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos definitivamente começar mais um caso clínico. Hoje falarei então sobre como tratar uma paciente com múltiplas queixas. Vocês vão ver que ela vai ter diversas queixas e nós vamos fazer isso aqui para vocês verem como é possível quando vocês também pegarem um caso clínico muito complexo, com muitas queixas, vocês entenderem definitivamente a linha terapêutica que vocês vão seguir, certo? Então vamos lá, vou fixar aqui para nós começarmos, tá? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, uma discussão de caso clínico, como tratar uma paciente com múltiplas queixas. Eita, aí, consegui. Show de bola. É isso. Vamos lá, então? Então, show. Olha só, para vocês terem ideia. Aqui está o meu caso clínico. Essa paciente de hoje é uma paciente de 84 anos, 84 anos, do sexo feminino, é uma mulher, sexo feminino, e ela apresenta, então, labirintite. Labirintite, essa é uma das queixas dela. Então, ao levantar, ela apresenta tontura, sensação de cabeça pesada. Sensação de cabeça pesada, né? Tem pissoríase no couro cabeludo. Pissoríase no couro cabeludo. E eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes em cada uma dessas patologias, né? Para ficar mais fácil o nosso entendimento. Até porque eu acredito que dentro da fisiologia energética é onde nós teremos os melhores resultados e a melhor compreensão de cada desequilíbrio, de cada um dos nossos pacientes, né? Então, ela apresenta também formigamento em membros inferiores. Olha só. Formigamento em membros inferiores. Sensação do pé estar pegando fogo e logo em seguida, depois, o pé fica muito frio, né? Então, essa oscilação aí, típico da polineuropatia, né? Ela também tem dor no ombro. Dor no ombro direito, ou desculpa, esquerdo. Dor no ombro esquerdo, tá? Lombalgia com irradiação para o meridiano da vesícula biliar. Vamos anotando aí. Tem perda auditiva. Tem perda auditiva no ouvido direito, é maior. No esquerdo, é um pouco menor. Mas tem em ambos, tá? Rinite sinusite. Rinite sinusite. Tá? É... Que mais? Azia, queimação, quando come doce. Olha só, que interessante. Ela tem azia e queimação somente quando come doce. Então, olha só. Terça-feira passada, falei com vocês sobre um caso clínico, né? De um paciente que tinha intolerância ao glúten e à lactose. E nós comentamos muito essa questão, né? Nossa, olha só. Essa paciente tem um processo inflamatório, algo que está querendo mostrar pra ela. E, novamente, hoje, uma paciente que tem azia, tem queimação quando come doce. Por que será? Será que não tem algo querendo mostrar pra ela? Será que não tem algo querendo mostrar pra ela? E aí? Vamos começar a entender o que o nosso corpo fala. O nosso corpo fala conosco o tempo inteiro. Vamos ficar atentos ao que ele fala, né? Tem depressão. Faz uso de medicações. Depressão. Emoções. Irritabilidade e nervosismo. Preocupação. Preocupação. Agressividade e medo. Agressividade e medo. E aí? Eu pergunto pra vocês. Eu pergunto pra vocês. Qual o desequilíbrio dessa paciente? Ah, o Yara, a Bia, já até colocou aqui. A gente poderia pensar no elemento água como problema, né? Porque o rim se abre na orelha, tem perna auditiva, tem labrintite, né? Nervo é rim também. É um caminho, Yara. Só que a gente pode ir mais longe. Porque nervo central é rim. Nervo periférico é madeira. Labrintite é ascensão da energia e do fígado. Então, olha só. Tem mais coisa, né? Ela tem lombalgia, que também é da água. Tá? Mas... Tem muitas coisas. E aí? O que vocês acham? Qual que é o desequilíbrio dessa paciente? Qual que é o desequilíbrio dessa paciente? Por onde vocês começariam? Por onde vocês começariam? Por onde vocês começariam? Me dê uma luz aí. Me dê uma guia. Vamos lá? Deixa eu ajudar vocês, então. Deixa eu ajudar vocês, então. Então, vamos lá. Olha, labrintite. Labrintite, o que é labrintite? É a ascensão da energia e do fígado. Geralmente, vem por conta do emocional. Uma raiva. Um... Uma... Uma... Um nervosismo, né? Então, isso faz com que o fígado vibra. Dissocia a energia em iã. A energia iã se acende, gerando uma inversão do ti. Uma ascensão do iã. E isso gera a labrintite, a tontura. Aí, vem muita energia iã para a mente. E isso acaba deixando a cabeça com aquela sensação de peso, de muitos pensamentos, né? Tontura ao levantar, porque quando levanta a energia iã sobe também, né? Mas ela também tem a psoríase. Lá no couro cabeludo, psoríase. Psoríase vem de quê? Olha só. Dentro da fisiologia energética, quem coordena a pele, a nutrição da pele, é o pelo, né? É o elemento metal. Então, o pulmão e o intestino grosso, na sua fisiologia energética, né? Faz todo esse mecanismo, principalmente o intestino grosso, de recapitar líquidos orgânicos e mandar para a pele, o pulmão de abrir os poros, né? Então, se está tendo muito calor ali no intestino, e o intestino não está conseguindo captar, né, esses líquidos orgânicos, por quê? Porque o calor está consumindo os líquidos orgânicos. Então, essa nutrição da pele, ela vai ficar mais comprometida. Então, essa nutrição vai chegar lá na pele com característica de que forma? Mais densa, mais... é... cheia de toxinas. Por quê? Porque se tem calor no intestino, o intestino também tende a ser constipado, tende a ser mais ressecado. Então, se o intestino não está eliminando o bolo fecal, é natural que a nutrição da pele vai estar mais comprometida. E por que na cabeça? Por que no couro cabeludo? Porque essa paciente já tem, parece, que uma ascensão da energia. Vocês percebem isso? Porque ela reclama de ter labirintite. É uma paciente extremamente irritada, nervosa, com episódios de agressividade. Então, a ascensão da energia é pior, então, na região do couro cabeludo, e ela apresenta também a psoríase. Ela tem formigamento nos membros inferiores, polineuropatia periférica, nervos periféricos vêm de quem? Do elemento madeira, tá? Ora, os pés estão queimando, ora, é sensação de gelado, tá? Ela também tem uma dor no ombro, olha a dor no ombro aqui, elemento madeira, quem nutre o ombro, é o elemento madeira, tá? Lombalgia. Lombalgia é um desequilíbrio da água. Só que nós temos que saber qual que é o nível vertebral desse acometimento. Por quê? Porque, dependendo do nível de acometimento, se ele for mais baixo, ele vai ter uma irradiação pro nervo ciático. Se ele tem uma irradiação no nível superior, vai ter uma irradiação mais pra lateral da perna, um nível superior mais pra anterior da perna, superior mais pra interno da coxa. Então, nós temos que entender isso, porque essa paciente, ela tem seu lombalgia, mas é uma lombalgia com irradiação pro meridiano da vesícula biliar. Então, olha só, a água interferindo na madeira, certo? Ela também tem perda auditiva. Rinite e sinusite. Rinite e sinusite. Azia e queimação quando come doce. Tem depressão. Tem episódios de irritabilidade, nervosismo, agressividade. Tem medo e tem preocupação. Certo? Olha só que interessante. Olha que coisa incrível essa paciente tem. Muitas queixas, muitas queixas de diversos elementos e que nós precisamos, então, compreender da melhor forma possível. Por quê? Porque nós temos que seguir uma linha terapêutica pra tratar essa paciente. E aí? Me responde, sinceramente, se eu pegar e colocar uma agulha pra cada queixa, ou duas agulhas pra cada queixa, ou três agulhas pra cada queixa, vamos lá, ou dez agulhas pra cada queixa, eu vou conseguir resolver tudo isso num curto prazo? É possível? Não é possível. Então, nós, como acupunturistas, não podemos ficar à mercê de acreditar, e muito pior, deixar o nosso paciente acreditar que num caso desse, um caso crônico desse, o paciente vai melhorar com uma, duas sessões. Porque é um tratamento. Não é uma sessão de milagre. É um tratamento. É uma busca de reequilíbrio que já vem gerando desequilíbrios de um longo tempo. Então, se você mostra isso pro paciente, facilita você até ter a compreensão dele, o comprometimento dele a te auxiliar no tratamento. Então, nós não podemos gerar uma expectativa frustrante no nosso paciente. Por quê? Porque senão ele vai acreditar que ele precisa melhorar isso em duas sessões e não vai melhorar porque não tem acupunturista milagroso no mundo capaz de melhorar tudo isso aqui em cinco, seis sessões. Não tem como. Então, quando você deixa o seu paciente com a expectativa e a realidade alinhados, aí sim você tem o comprometimento e a fidelização do seu paciente. Senão, o paciente vai fazer duas sessões, aquela expectativa de que ele ia melhorar em duas sessões foi quebrada e ele vai embora falando que a acupuntura não funciona e você não é um bom profissional. Percebem? Detalhe pequeno que deve ser levado em consideração. Faz sentido isso para vocês? Muitas queixas para o tratamento em um curto prazo. A Cláudia perguntou aqui se eu estou melhor. Estou sim. Ótimo, graças a Deus. Essa gripezinha está indo embora já. Graças a Deus estou ficando bem melhor tomando meu chazinho aqui. suave. É, só a sensação de roquidão, né? Acabei dando muitas aulas esses dias também. Fazendo um curso. O trem aqui está pegando fogo. Mas está bom, graças a Deus está tudo bem. Certo? Então, agora, nós precisamos ver se faz sentido todas essas queixas juntamente com o diagnóstico energético dela. E aqui, né? Eu costumo falar para vocês os passos, né? Ou o passo a passo. Então, eu costumo falar para vocês aqui o passo a passo que vocês podem seguir se vocês querem ter um resultado eficiente, se vocês querem buscar um melhor resultado para o seu paciente. Então, qual que é o passo a passo que você deve seguir para buscar uma linha terapêutica com efetividade para que você possa ter definitivamente segurança nos seus atendimentos? Segurança em tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais do seu paciente já na primeira sessão? Então, esse passo a passo é primeiro, fazer uma boa anamnese, ter uma boa avaliação, saber o que você vai perguntar para o seu paciente, mas não é só saber perguntar, é perguntar direcionando aquilo para as questões que você quer saber dentro do nosso segundo passo que é a fisiologia energética. Então, você tem que saber avaliar e saber comparar com a fisiologia energética. Por que você está perguntando isso na avaliação dentro de um equilíbrio da fisiologia energética ou que o paciente está em desequilíbrio para que você possa buscar esse equilíbrio lá na linha terapêutica? Certo? Então, se você faz uma boa anamnese, correlaciona ela com a fisiologia energética, faz um bom diagnóstico energético emocional, o quarto passo vai ser muito mais fácil, que é você pegar tudo isso que você fez e selecionar os melhores pontos para corrigir aquilo que está em desequilíbrio na avaliação que você confirmou no diagnóstico através da fisiologia energética. Aí sim, você vai ter segurança para tratar o seu paciente. Por quê? Porque selecionar os pontos vai ser a coisa mais fácil para você. E a maior dificuldade que os acupunturistas têm hoje em dia é justamente em Ah, eu não sei selecionar os melhores pontos de acupuntura para o meu paciente. Mas por que você não sabe selecionar os melhores pontos de acupuntura para o seu paciente? Porque você não tem segurança na avaliação, na fisiologia energética e no diagnóstico. Aí isso impede que você tenha a segurança para você traçar o melhor protocolo, a melhor linha terapêutica para o seu paciente ter o melhor resultado. E aí que dificulta muito a a experiência do acupunturista. Isso que dificulta muito você ter um resultado fantástico. Porque aí chega um caso complexo desse aqui e você quer colocar uma agulha para cada queixa. Mas você não entendeu o que está por trás do seu paciente. Você não entendeu o que está por trás de toda essa sintomatologia. Por trás de toda essa sintomatologia aqui vai ter um desequilíbrio energético que nós vamos ver através da língua do pulso da constituição física e também vai ter os desequilíbrios emocionais que você vai perceber já durante a avaliação e durante as primeiras sessões de tratamento. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Então vamos lá que eu vou compartilhar a foto da língua. Essa é a foto da língua da nossa paciente. aí foto da língua catarreira olha só vamos fazer aquela avaliação por parte da língua tem sabor essa língua? Essa língua apresenta sabor? Tem sabor? Que cor que é essa sabor? Que cor que é essa sabor? Vamos lá? Ó avaliação da língua tem sabor? Essa sabor está com cor? Ops já estou escrevendo aqui o resultado tem uma saborinha amarela principalmente onde? No triplo aquecedor médio a gente consegue ver diferenciar bem essa sabor amarela no triplo aquecedor médio até a Fernanda colocou sabor amarela no triplo aquecedor médio sabor amarelada qual que é a cor dessa língua? Essa é uma língua pálida? Arrocheada? Vermelha? Que cor que é essa língua? A língua vermelha vermelha né quando eu coloquei a foto da língua aqui todo mundo foi colocando calor 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 vermelha foto da língua a cor da língua é vermelha essa língua tem alteração de forma tem alteração de forma ela está endemaciada ela tem fissuras como que ela tá? Olha só que essa foto é interessante e vamos ver se vocês vão ver um detalhe aí nela que geralmente a gente não vê muito aqui nos nossos discussões de casos clínicos né ó essa língua que apresenta sérias alterações de formas né não são fissuras profundas mas tem fissuras em todas tipo as arranhaduras ali na língua né não é uma língua que aparenta estar volumosa demais porque quase dá pra colocar dois dedos aqui nas laterais então não apresenta ser tão volumosa né mas ela tem fissuras 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 outra coisa importante aqui ó que a Cristina Cristina colocou é uma língua que está desviada desviada ela está desviada ela tem umidade ou ela está seca aí ó está lateralizada né é uma língua úmida ou uma língua seca é uma língua úmida ou uma língua seca é uma língua úmida ou uma língua seca o que vocês acham úmida úmida né úmida aonde nas laterais né olha lá as laterais dela aí ó parece que está bem molhadinha né então úmida úmida pronto chegamos nos desequilíbrios energéticos da língua vamos traduzir isso vamos traduzir isso saburra amarela calor vermelha calor fissuras deficiência de energia em tido baço desviada desviada se está desviada a ascensão da energia anti chegou e tirou a língua do lugar né desviada é uma irregularidade energética vem por conta do vento úmida úmida deficiência de energia e anti do pulmão certo mas aqui se eu perguntasse acredito que seria unanimidade né se eu perguntasse qual que é o maior desequilíbrio dessa língua acho que seria unanimidade né vamos ver se é unanimidade qual que é o maior desequilíbrio dessa língua se nós batêssemos o olho agora nessa língua aqui qual que você falaria que é o que mais chama atenção qual que é o que mais chama atenção o que chama mais atenção nessa língua nesse momento tá colocou a língua pra fora colocou a língua pra fora olhou nossa é uma língua que ela apresenta mais brilhante por causa da umidade é uma língua que apresenta a maior característica é o desviado é as fissuras ou são o calor a vermelhidão acho que o que mais chama atenção é o calor é calor show bate o olho nossa que língua vermelha nossa que língua vermelha show isso mesmo tá então esse é o nosso padrão de desequilíbrio que nós chegamos pra essa paciente então mesmo ela não apresentando característica sintomatológica tá no fogo ela apresenta um excesso de calor olha só que interessante olha só que interessante ela apresenta muitos desequilíbrios da madeira da terra da água do metal e não apresentou uma característica específica do elemento fogo mas aí nós avaliamos a língua dessa paciente e a língua dela nos mostra um padrão de calor um padrão de calor tá um calor ali faz sentido pra vocês? e agora? o que tratar? se tava complicado parece que piorou né? se tava complicado parece que piorou porque agora além de todas as sintomatologias você vai ter que trabalhar o desequilíbrio energético e aí que novamente eu bato na tecla de que pra que você seja pra que você possa ser um acupunturista que tenha segurança no seu tratamento e um acupunturista que tenha segurança já na primeira sessão pra você tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais do seu paciente você precisa entender de fisiologia energética você precisa entender de fisiologia energética por que que você precisa entender de fisiologia energética? porque com um paciente poliqueixoso com um paciente com um desequilíbrio energético diferente das queixas desse paciente você vai ter que entender de fisiologia energética para compreender quais são as causas que estão gerando essas sintomatologias e esse desequilíbrio energético importante. Vamos lá? Olha só nesse caso clínico como nós podemos fazer isso. A paciente tem labirintite, polineuropatia, dor no ombro, irritabilidade, nervosismo e agressividade. Dentro dos cinco elementos, o elemento em sintomatologia mais comprometido é o elemento madeira. Então, eu posso pensar que aqui tem um local de menor resistência. Posso pensar que aqui tem um local de menor resistência que gera maiores desequilíbrios nessa paciente. E quando eu penso nas questões emocionais como irritabilidade, nervosismo, isso aqui nos mostra que, de acordo com a fisiologia energética, quando o paciente tem um episódio de raiva, Então, a raiva faz com que o fígado vibre. E quando o fígado vibra, energeticamente, lógico, nós sabemos que o fígado não vibra fisicamente, então, quando o fígado vibra, ele dissocia a energia yin da energia yang. De quem? Da energia que ele coordena, que é o sangue. Então, a energia yang, ela fica mais pesada, ela é mais densa, então, ela gera uma estagnação. E a energia yang, então, por ser mais leve, mais rarefeita, ela se acende. Acende pra onde? Pra mente. E aí, a energia yang, que estava aqui no fígado, a energia yang vai ficar estagnada, vai gerar um frio, gerando, então, a lombalgia, a perda auditiva e o medo, e a energia yang vai se acender pra mente. Vai se acender pros intestinos, gerando o quê? Gerando a psoríase no couro cabeludo, gerando episódios de sinusite, rinite, a irritabilidade e o nervosismo, então, começa a consumir a água e gerar medo, começa a consumir o metal e gerar insatisfação, tristeza, depressão, começa a consumir a terra e gerar azia e a preocupação. Então, vocês entendem que essa paciente tem poliqueixas, que ela tem um excesso de energia yang, mas que tudo isso veio por conta da dissociação da energia yang do fígado, graças a episódios de irritabilidade, de nervosismo, inclusive episódios de agressividade que essa paciente tem? Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido que nós pegamos todo o caso clínico da paciente com múltiplas queixas, fizemos o diagnóstico energético através da língua e trouxemos para um padrão sindrômico que você vai focar nele no curto prazo para tentar reequilibrar os outros elementos. Tentar. Por que tentar? Porque você não vai conseguir somente com esse padrão. Porque além desse padrão, ela tem outros padrões. Esse é o principal padrão de desequilíbrio dela. Não é o único. Não é o único. Não é o único, definitivamente. Tá vendo que alinhar a expectativa do seu paciente, a sua expectativa com a amnese e a fisiologia energética vai te dar segurança pra você tratar os seus pacientes. Vai te dar segurança pra você tratar os seus pacientes. Então, pessoal, acupunturistas que estão aqui me ouvindo, alinhem a expectativa do seu paciente com a realidade do seu paciente. Fizemos uma mega avaliação, fizemos um bom diagnóstico de língua, entendemos de fisiologia energética e mesmo assim, tudo isso não vai permitir que nós entregamos o resultado pra essa paciente em três sessões, em quatro sessões. Vai demorar mais tempo. Então, alinhe a expectativa com a realidade do seu paciente para o prognóstico do tratamento dele e assim, então, você vai ter segurança e tempo para mostrar o que a acupuntura é capaz de fazer na vida do seu paciente. Certo? Olha só que incrível, hein? Olha só que incrível. Que maravilha. Esse caso clínico já explodiu a mente. Esse caso clínico já explodiu a mente. Já me mostrou coisas que... incríveis. Mas vamos lá. Vamos tratar? Nós precisamos, então, seguir uma linha terapêutica de curto prazo. De curto prazo. Por quê? Porque eu preciso trabalhar o curto prazo dela pra ver como que vai se desdobrar todos esses acometimentos aqui pra eu seguir com médio e longo prazo. Por quê? Porque lá no longo prazo eu ainda preciso trabalhar e focar nessa irritabilidade, nesse nervosismo, nessa agressividade. eu preciso promover um autoconhecimento nessa paciente pra que ela possa entender o porquê, o que causa essa irritabilidade, esse nervosismo e essa agressividade nela. e eu faço isso através de quê? Aí eu faço através dos protocolos do curso de inteligência emocional, que eles vão dar autoconhecimento, eles vão dar autocontrole dessas emoções, eles vão dessensibilizar essa irritabilidade, esse nervosismo, inclusive essa agressividade. Por quê? Porque eles vão conectar ali o neocórtex dessa paciente pra que ela possa compreender ela mesmo. Um processo de autocura. Pra que ela possa definitivamente ter autocontrole dessas emoções. porque ela vai saber o que está incomodando ela pra ela fazer isso com o próximo. Ela vai ter mais empatia com o próximo. Nossa, esse problema é meu. Por que que eu vou passar isso pro meu próximo? Por que que eu vou ser agressiva com o meu próximo? Por que que eu vou ser tão nervosa, tão irritável com o meu próximo? Percebem? Porque os protocolos comunicam o sistema límbico com o neocórtex. E as emoções, olha o que eu estou falando. As emoções, elas sequestram o nosso córtex. As emoções sequestram o nosso córtex porque elas liberam uma enxurrada de neurotransmissores de características emocionais que vão impedir o discernimento, o reconhecimento e a conscientização das nossas emoções. Por isso que os protocolos do curso de inteligência emocional eles vêm para trazer a conectividade do sistema límbico com o neocórtex a ponto de você ter maior discernimento, maior conscientização, maior racionalização das suas emoções pra que elas possam ser transformadas em sentimentos e isso gere um autoconhecimento, um autocontrole das emoções e promovam inteligência emocional. Show? Ah, professor, eu sou louca pra fazer esse curso, eu sou louco pra fazer esse curso, mas eu não tive oportunidade ainda. Então, vai lá no link da minha bio que tem o link para pré-inscrição. Vai lá, faça a sua pré-inscrição na lista de espera que assim que nós abrirmos uma nova turma, você será avisado. você será avisado. Não deixa pra depois e fique de olho no seu e-mail. E fique de olho no seu e-mail. Por quê? Porque eu mandarei o e-mail quando abrirmos nova turma. certo? Percebem? Show? Então vamos lá. Precisamos traçar o protocolo. Precisamos traçar o protocolo. Curto prazo. Eu só tenho como falar de curto prazo nesse caso. É poliqueixoso. É poliqueixosa. Tá? Então, vaso maravilhoso. VB41 TA5. Tem como usar outro? Nesse momento, não. Nesse momento, não. F3 vai regular a energia. F8 vai melhorar a emoção. VB41 TA5 vai controlar a ascensão da energia IAM e também melhorar essa dissociação da energia I com a energia IAM. IG4 auxilia a descida da energia IAM da mente. Tá? É... Tem calor. R2 nessa paciente ajuda? Ponto da água que cai no fogo? Ajuda. Que mais? VB40. Tá? VB40. VB34. Certo? isso para começar a nossa conversa. Isso aqui é um protocolo para começar a buscar o reequilíbrio. Isso aqui é o início. É o início. É onde nós vamos começar. É o ponto de partida. aí você vai fazer isso em quantas sessões? Não sei. Vai depender dessa paciente. Faça, reavalie. Faça, reavalie. Faça, reavalie. Tá melhorando? Posso dar uma pitada aqui? Ela... Você fez isso aqui? Ela já começou a melhorar outras coisas? Começa a ir modificando o protocolo, mas não é modificando o protocolo a ponto de alterar todo o racional. Vai mudando. Vai trazendo o que ela vai apresentando de piora ou de melhora. E aí você segue a médio, trabalhando o desequilíbrio, que é o calor, juntamente com o excesso de energia ian, que está se acendendo por conta da dissociação da energia e da energia. Fazendo tudo isso, então, você começa a tratar. Ah, melhorou as queixas, melhorou várias queixas. Em quanto tempo? Ah, isso aqui vai demorar três, seis meses, nove meses. Não sabe se lá. Porque vai depender de como ainda o organismo dessa paciente vai reagir frente a isso. Ah, professor, ela sente azia e queimação quando come doce. Eu posso pegar um ponto pra isso? Sabe qual que é o ponto pra melhorar a azia e queimação pra paciente que come doce? É retirar o doce. É retirar o doce. Ou você pode pegar os melhores pontos de acupuntura e ela continuar comendo doce e esses pontos não vai fazer efeito. Vocês estão entendendo o passo a passo que eu quero mostrar aqui pra vocês? Vocês estão entendendo o que eu quero mostrar de oportunidade? aqui pra vocês. Certo? E aí, lá no longo prazo, então, lá no longo prazo, você vai ter que trabalhar essa irritabilidade. Esse nervosismo. E essa agressividade. que, com certeza, que, com certeza, quando você começa a trabalhar já o físico e o energético aqui, já vai começar a dar uma melhorada. Mas aí, aí você precisa fazer a cereja do bolo. Aí você precisa fazer a cereja do bolo. que é dar autoconhecimento e autocontrole dessas emoções. E aí, isso você faz com os protocolos do curso de inteligência emocional. Aí é lá. Lá que vai mexer no sistema nervoso central para reconectar o sistema límbico com o neocórtex. Lá que vai tirar o sequestro do neocórtex pelas emoções, fazendo com que o seu neocórtex seja capaz de ter discernimento, racionalização, conscientização das emoções. Daquilo que faz você agir sem pensar. Daquela explosão de irritabilidade que você faz e depois você para e pensa nossa, eu não queria ter feito aquilo. Por que eu fiz? Porque a sua emoção, a sua irritabilidade sequestrou o seu córtex e não deixou você ter discernimento para discernir entre o certo e o errado o que você queria e o que você não queria fazer. Não te deu racionalização e nem conscientização daquela ação que você fez. Faz sentido isso para vocês? Então, juntamente com tudo isso, eu novamente reforço o convite para vocês toda terça e quinta-feira às oito horas da manhã. Estou aqui no meu Instagram fazendo discussões de casos clínicos, trazendo insights, sacadas, feelings para vocês pegarem e melhorarem e terem segurança no atendimento de vocês para tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes já nas primeiras sessões. Então, se vocês querem melhorar, é aqui que vocês têm que estar. Quer mais? Convide um colega. Convide um colega. Chame um colega para assistir conosco. Ah, professor, mas esse horário eu não consigo, eu trabalho e tal e tal. Fica gravado. Compartilhe com ele para ele assistir depois. convido também para entrarem no canal do Acupuncturista no Telegram, se inscreverem no canal do Acupuncturista no YouTube e ajudar na divulgação de todos esses conteúdos que eu posto diariamente aqui no meu Instagram. Diariamente. Diariamente. Olha, 43 minutos de live de conteúdo. De conteúdo. Teve algum momento de enrolação aqui? Não. É conteúdo. Aqui é conteúdo. Aqui é para quem quer aprender. É quem quer deixar de ser um acupuncturista mediano para ser um acupuncturista fora da curva. É para quem quer ter segurança nos seus atendimentos. É quem quer ter resultado. Se é isso que você quer, deixar de ser um acupuncturista do passado para ser um acupuncturista do futuro. Certo? Então, tenham todos um excelente final de semana. Um excelente restinho, né, de semana. E terça-feira que vem estou de novo aqui. Se tem qualquer dúvida, me mande no direct. Tem um caso clínico que queira que eu discuta aqui? Me mande no direct. Pode mandar lá. Eu faço também. Tá? Show? Maravilha. Galera falando conteúdo não falta. Entrarei na lista de espera. Sim, curso é grande conhecimento fantásticos. Gratidão, gratidão. Faça um curso excelente. Professor, estou passando pelo luto e com isso eu tenho estado muito irritada e descontando na comida. na auriculoterapia. O que posso fazer? Olha, se está em luto, pulmão e intestino grosso. Pulmão e intestino grosso. Tá? Pulmão e intestino grosso. Aí você pode usar ansiedade junto. Jerome. Tá? Todos os pontos emocionais. Aqui no meu Instagram tem um post falando só sobre a auriculoterapia na inteligência emocional. Vale a pena fazer. Tá? Excelente suas lives. Aprendo muito. Estou na lista. se espera para o próximo curso. Maravilha! Zilmeire Santos. Show! Pessoal, ó, foi incrível. Mais uma discussão de caso clínico. Vocês são incríveis. Vocês são os melhores acuputuristas do mundo. Pode ter certeza. Tá? Pode compartilhar sim. Compartilhe com quem quiser. Compartilhe com seus amigos acuputuristas. Convide ele para as aulas porque nós vamos fazer um barulho muito grande. Tenham todos um excelente dia. Um grande abraço. e contem comigo sempre. Tchau, tchau.